Se você tem um desejo nessa vida Então seja persistente e conquista Então faça o seu papel Ou seja mais um réu Sonhei com o toque de uma bequinha de cinza Da minha garota com o poder da antiga Longe me imaginei Longe me imaginei Passei na rua de quem me desmerecia Olha o Lele hoje, pois quem diria Fingi que desculpei Da como eu acordei Determinação Tem meu torpedal Tá ruim minha condição Tem pra questão Vai chegar o foguetão Vai chegar o foguetão Determinação Tem meu torpedal Tem meu torpedal Tá ruim minha condição Tem pra questão Vai chegar, vai chegar, vai chegar Vai chegar o meu foguetão Dá pra questão É medreito Eu e a cunhada Quase saíram na facada Tive que sair de casa Pra dar uma carro Peguei um foguetão danado Sem destino na quebrada Sou fofo baile Me agasta suas amigas É fofo É fofo É fofo É fofo Porque, porque É poucas palavras Vou não pegar nada Se eu bater nela Me agasta Então é fuga Pra dar uma cunhada Trava aí Vou de terno e gravata Assim que nós surgiu Pois quem te vê da nada Quando nota sumiu Da sua canta bancária Tudo nosso prancinho O terno é uma farsa Tem provas que me viu Ou provas que me viu Ou moças que me viu Eu falo, você fala Eu falo Então Magal, não grita não Não grita não Só fala mais alto Que eu te escuto Golpe nos cartão Magal, não grita não Magal, não grita não Só fala mais alto Que eu te escuto Só golpe nos cartão Vê se não grita não Vai dar conhecida agora, Lilê Cheque nos cartão A do cartão Padrilha do cheque mate Sem limite é o cante Hoje cantou uma nave Avancei de casa Tem carnaval e tem motão Mulher à disposição Pra fazer o que quiser Equipidade patrão Beber do risco é tão bom Beber pensar é vozão Se meu time tiver É só golpe nos cartão É só golpe nos cartão Então se ligou, se ligou É só cheque e bravo, vai Não grita magal Se cala dos planos verral Fui pra lá de litoral, vai É só cheque e bravo Não grita magal Se cala dos planos verral Eu fui Eu fui pra lá de litoral Eu fui pra lá de litoral Esquece Olha o tempo Ó Eu parei e lembrei qual era Eu tava perto Nem me notava O tempo passa né Hoje eu até Ó Montar no foguetão da Anásia Montar no foguetão da Anásia Ó O ilusão Não é maquinão O gasta solo da muta no fuzão Ó O ilusão Não é maquinão O gasta solo da muta no fuzão Passeando, passeando, passeando Tava animal bad lá em casa Bati no Rogério, corre a boa irmã Lele, tô fogando, mas dói de quebrada Meus sapatinhos desenroquei meu foguetão De costume o meu time baixo O foco delas é o meu bichão Eu falo, ou você fala E te mova irmão E te mova irmão Vem na linhagem Em cima do foguete pateando Agora xacoalhando Suas filhas jogando Uma dóu passa Em cima do foguete pateando Agora xacoalhando Suas filhas jogando Uma dóu passa Em cima do foguete pateando Agora xacoalhando Não grita, não grita, não grita, não grita, não grita, não grita, segue lá, rapaziada, eu se comando, revelação ensinando